Com uma música que eu quero que o cueca vai buscar lá do fundo... lá do fundo do YouTube! Lá... Lé... Lí... Lá... Lupa de educação... Lá... Lí... Lá... Lupa de educação... Ela a molequinha do demônio que dá o rameiro... Começou! Mais um gameplay! Não, mais um retabro é vivo! Os caras estão de ressaca! Essa copa tá acabando com a gente! Esses jogos da Copa não sabem nem onde estão, mano! Tá foda! Retardalinhos número 20! 2... Aêêêêêêêêê! Acertei?! Parabéns! Parabéns! Aêêêê... Mas não é por você, moleque capeta! Põe o capacete aqui, rápido! Tem criança em casa, igual o Pipipichu! Ele tem esse filho dele que tá começando a resmungar, como você vai falar? Ah, 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 ah! Peraí, peraí, peraí! Peraí que ele acabou de reconhecer o filho de quem? O do vizinho! O filho do vizinho que esse aí cuida, eu falei! Vem aqui, vem aqui! Olha esse aqui, ó! Esse moleque aqui é o meu sobrinho que eu taco dentro da máquina de lavar! Ah, dói! E aí? Foi da hora? Mostra os dentes que eu te dei um murro na boca, mostra! E aí, olha que bonitinho! Faz de boa, já me deixei no saco do pai de falar que tu tá gravando! Moleque lazareto! Cala a boca! Sim, bate nele sim! Bate nele sim! Dá-lhe uma de direita, uma de esquerda, outra de direita, e depois um gancho, e um direto, e uma de direi... Vamos começar com um comentário, o último vídeo tá pegando fogo os comentários. Por que, Rodrigo? Porque simplesmente os fãs da Nintendo Wii U, da Nintendo, se tiram ofendidos pra variar, com o comentário que a gente fez. Não entendem a gente! Não entendem! Mas fala que a gente ama a Nintendo mais do que manda tomar no cú, o Wii U. Mas é o seguinte, eu vou ler um dos comentários que é do Alessão Peixoto que ele mora. Esse canal tá ficando cada vez pior. Ser engraçado é legal! Mas se é completamente fanboy como esses dois, fica chato ver isso. A grande maioria sabe que a Nintendo foi a melhor da E3. Foi a melhor? Eu adorei os jogos do PS4, com toda certeza, a pior. A Nintendo mesmo foi a Xbox One, e os caras ficam dizendo bostos como essa... Por serem tão fanboys. O que é isso, Anderson? Tu tá de brinquedo em TV? Como é que chama esse filho numa puta? Anderson Peixoto! Anderson Peixoto, você é cego! Se você for cego, perdoa! Porque se você enxergar, você deve estar com os dois olhos no cú do teu irmão! Não pode ser um negócio desse! Quem que teve de melhor a Nintendo? Smash Bros acabou! Esse vai ser o jogo que vai revolucionar um dos games! Qual? O amigo! Qual? Amigo! Sabe o que é amigo? Você pega a porra do boneco assim, aí você pega o controle do Yu, aí você bota o boneco em cima, aí eu vou jogar com o cara do Breaking Bad! Entendeu? Vai ser meu personagem no Smash Bros! Se eu pegar a rola e esfregar no controle, eu vou jogar com a rola! Se eu pegar o boneco do Yfit, eu vou jogar com a mulher do Yfit! Cê sabe o que que é isso? A mulher do Yfit foi só pra tirar onda de vocês! Foi só de zoeira, caralho! Tô com certeza! E ainda tem o bonequinho dela! Aí você vai me falar, eu não consigo entender que a gente é fanboy! Será que não é você que é fanboy? Seu bosta! Eu vou te mostrar os jogos que vão sair esse ano para as plataformas de nova geração, as que prestam! As que tem jogos de nova geração! Não esse lixo que chama Nintendo! Dragon Age Inquisition! Vai sair pro Nintendo? Ah! Não! Beto Filho High Line! Vai sair pra Nintendo! Ah! Não! Shadow of Pornos! O jogo do Senhor dos Anéis da nova geração! Vai sair pro Nintendo? Ah! 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 E o mais bicheiro de todos, o novo Batman! Vai sair pra Nintendo? Ah! Ah! É! Ah. Manda! 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 Ah! Ah! Não! Ai, tá enfiando o teu cu essa bosta desse Nintendo U O mais legal do Nintendo U Que poderia lançar semana que vem Foi o da tinta Não vai sair pra esse ano Vai sair pra 2015 Quem disse que esse jogo é legal, Pipitiu? Então, cara Não é questão de ser fanboy É questão, eu pelo menos eu testo tudo E falo, entendeu? Se eu gosto, tu gosta Como tem jogo de Xbox One, de Playstation 4 Que eu acho uma merda, acho um lixo A gente fala, cara Só que infelizmente o momento atual É de Xbox One e Playstation 4 A Nintendo, saiu rumores por ali Que a Nintendo já tá pensando em um novo console Só que ela não vai lançar agora Pra não dar um tiro no nosso pé A Nintendo tá querendo lançar Aí você vai falar Ah, mas é gráfico, a Nintendo não se preocupa com isso Não se preocupa, caralho Por que ele lançou o Nintendo U? Por que não ficou no Wii lá? Por que você não joga o Wii E tá preocupado de jogar o Wii? Exatamente Isso me preocupa o caralho O Rodrigo, o jogo que ele mais gosta É Dark Souls 2 O jogo graficamente é foda É do caralho Não, não é Não Entendeu? Então ele gosta É o melhor jogo do cara Aí você vai falar Ah, mas vocês só falam de gráfico Já falam que jogo é bom graficamente e tudo Quando a gente fala de gráfico A gente vê o jogo na E3 A gente não jogou Não pode falar de jogabilidade Não pode falar porra nenhuma Exatamente Quando a gente viu Watch Dogs A gente falou Porra, gráfico foda Ambientação foda Você poder jogar isso na tua casa No teu videogame Ver aquela ambientação Você poder viver ali no meio E essa que é a experiência do jogo Isso que é o legal Que o Nintendo Wii U não te pode fornecer Mas pode fornecer diversão O problema é que essa diversão do Nintendo Wii U Tá acabando Tá ficando cansada Não tá vendendo tanto Se eu botar na tua frente O Smash Bros E o Mortal Kombat 10 Você vai no Mortal Kombat 10 Seu brosta mentiroso do caralho Eu não faço mais Eu prometo Eu quero a minha mãe O Mortal Kombat 10 Dá pra botar bonequinho pra jogar? Dá pra botar a mulher do Wii Fit? Não dá Então tá zero Porque eu prefiro Eu prefiro o Smash Bros Perdeu Perdeu o Mortal Kombat Ah, te peguei Você tá errada Tá errada Tá errada Tá errada Tá errada Tá errada Esse jogo é feio Só que não é Eu tinha mostrado D3 Não é mesmo assim É um jogo ruim? Não Eu achei muito legal É um jogo mega inovador Não, não é mega inovador É um Chupex do GTA Com uma outra visão Uma coisa mais futurista O cara usa o celular Pra ativar a cidade inteira Eu achei do caralho Eu não sou muito fã de GTA Eu gosto de GTA Mas eu não sou muito fã Então eu acabei gostando mais desse Que foi mais minha cara Eu recomendo pra todo mundo Que em videogame nova geração Ou da passada Pode jogar o Watch Dogs Que é do caralho Bom, minha opinião é Realmente não fizeram o que mostraram Saiu o patch pro PC Quem tem no PC pode jogar com aquele gráfico foda Vai ter que ter uma placa de vídeo de 27 mil reais Aí pode jogar com aquele gráfico animal Que mostraram no E3 Que já saiu o patch Pra você poder aplicar isso no jogo Playstation 3 e Xbox 360 Os caras avacalharam com o jogo O jogo tá cheio de bug Tá cheio de falha Tá cheio de zoeira No Playstation 4 Acabaram de lançar um patch Pra corrigir agora algumas coisas Como a condução do carro Que parecia um sabonete Aquela porra daquele carro Parecia que tá cheio de cair Do chão do chão da estrada O bagulho já Eu atropelo todo mundo Eu mato todo mundo Aquela merda Mas melhoraram um pouco agora a condução Depois do jogo graficamente Tem alguns bugs Algumas falhas Mas na história No contexto geral É um jogo jogável É um jogo legal Não é nada de outro mundo É legal Não é nada de outro mundo Mas é uma história Às vezes É uma história que você vai se envolvendo Você vai jogando Entre GTA do Playstation 3 E Watch Dogs do PS4 Eu fico com GTA Com os olhos fechados Simples Entendeu? O Rodrigo já se identificou mais com esse jogo Mas isso não quer dizer Mas isso não quer dizer Que você não vai gostar de Watch Dogs Se você gosta desse tipo de jogo É muito provável que você vai gostar também É um outro jogo para você comprar e jogar Com certeza Rodrigo, o que você achou? Da... 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 Que não sabe É narrado pelo Datena Que ele tá narrando os jogos E o jogo 10 Veja a barbaridade que esse canalha vai fazer Ele continua atirando Você viu? Ele continua atirando ali E a polícia despejando bala em cima desse cara Uma pena que não pegou nenhuma bala desse canalha Cara, você pensa Esse era o 10 Desde que começou a propaganda desse jogo Falaram muito, muito, muito E toda vez que eu via Eu achava meia boca Não tô dizendo que o produto final vai ser ruim Mas essa demo é a coisa mais sem graça Eu não consegui nem dar uma risada e alegria Os inimigos einging chegava Tiu- miałais Outro monstriho chegava Tiu- Tiu-Tiu-Tiu-Tiu-Tiu Agora o chefe era o... O feiticeiro não sei o que Piu-aisia Pra você tá atirando com uma pistola de água Não tem barulho de tiro Não tem tranco Não tem emoção Aquela porra Só tô Ele tem que te abar Ajuda Pus Untou isso Só que vocês inteiras o que é o 10 Eu também estive jogando um pouco essa versão alfa É uma mistura do sobrinho do Rodrigo aí falando Moleque, fica meu ouvido e fica imitando Por isso que só fala palavrão O negócio é o seguinte É a mistura do Borderless com Killzone Pegaram assim o jogo O jogo não é um gráfico muito sério, não é um gráfico muito desenho É um gráfico misturado aí Tem os elementos legais de customização do personagem Você pode botar o personagem com vários tipos de cara É que o modo de jogo, realmente eu fiquei meio na dúvida O que vai ser, se vai ser pra muita gente jogar junto De repente se for tipo Borderless assim É meio que um RPG shooter Tem os elementos que você pede de veículo Você anda pelo cenário Tem umas coisas legais, mas realmente a minha me acabou de convencer também Tem que esperar mais pra frente a versão final talvez E vamos ver se realmente é isso que falaram, que prometeram Porque até agora... Eu não tô dizendo que não vou querer comprar quando sair Mas de início eu tô achando isso sem graça pra caralho Início, eita merda Não dá até E chegou a vez de falar dele Battlefield Hardline Beto Filho Ride Rola Battlefield Hard Rock Battlefield Rala e Rola Beto Filho Rola Mole Beto Filho Rádio Mole Chega, vai! Beto Filho Ride Rock Olha, eu vou ser sincero Eu não me empolguei muito Eu achei bonito igual o antigo Beto Filho Achei exatamente o mesmo jogo Às vezes você pega carro de polícia e carro de ladrão Você rouba os dinheiros É legal Mas não tem absolutamente nada de tão inovador Sei lá, não tem Pensei que são de polícia É legal Vai ser bem empolgante jogar online Vai ser empolgante Mas achei bem normal Eu sei que... Eu vi um moleque reclamando pra mim Ah, mas todo Coffee Dance também é igual Não é assim Porque Coffee Dance é tudo igual Mas o modo história é bem legal É tudo igual O modo multiplayer é tudo igual Então o Beto Filho tá indo pra mesma linha O modo multiplayer tá igual Esse até que tá diferente Mas sei lá Achei que o gráfico tá muito igual Não tá muito mais foda Mas eu acho que vai ser divertido Mas eu sinceramente não me empolguei muito E o que olha é que eu adoro o Beto Filho Mas dessa vez eu não me empolguei não Eu... No começo da Beto Quando eu comecei a jogar no Playstation 4 Eu achei meio confuso o jogo Não tava entendendo o que tava acontecendo É um jogo que realmente ele é meio... É o Beto Filho de 4 recalcitado Matéria de gráfico Mas... O que foi? Pode falar Caiu tudo aqui Pode falar Pode falar Tá engraçado ver você aí lutando Em matéria de gráfico Comparando Playstation 4 com PC Meu amigo Eu joguei no PC A versão de PS4 fica no chinelo É uma diferença na jogabilidade e tudo Realmente é um jogo feito pra PC Chupa PS4 Chupa Xbox One E chupa Rodrigo de Tabela Então os mapas são pequenos A porradaria come solta aí Tem armamento de polícia Os veículos da polícia Tem o Caveirão Tem o Tropa de Elite Tem o Capitão Nascimento Capitão América Capitão Caverna Tem o Capitão Caverna Tem o Capitão Caverna Seu filho Caverninha Tem o Capitão Planeta também Capitão Planeta O negócio é Você tem que jogar com um amigo Você tem que jogar com outras pessoas juntas Você tem que fazer um squad E jogar junto Você tem que jogar essa porra sozinho Mata, mata Igual o Call of Duty Esquece Esquece Porque você vai morrer toda hora Vai se fuder toda hora Para de lotar um carro Fazer uma lotação no carro Bater assim Você pode sair do carro E ir arregaçando tudo Roubar o maluco Pegar, voltar Jogar com galera Então eles buscaram isso Dinamismo É, eu acho que eu joguei Num dia que estava meio desanimado Eu concordo com o Biltio Eu acho que vai ser legal Mas eu acho que com a versão final Vai estar mais na hora Vai ter todos esses modos de jogo Eu acho que vai valer muito a pena Mas para a galera que é fã De Cala de Beto Filho Como eu Vale muito a pena Mas Por enquanto não me empolgou muito Mas eu acho que vai ser um jogo da hora Vai sair esse ano E não vai sair Tem sobrinho em casa Para falar para o palavrão Vem ter-se lá Por aqui Por aqui Jumento É pequenininho É jumentinho Ai, ai O senhor vai quebrar a câmera Dá uma risada E fala Eu gosto de Beto Filho Eu gosto de Beto Filho Eu gosto de Call of Duty Eu gosto de Call of Duty E eu acho que o Nintendo Wii U Uma bosta Fala Acho que o Nintendo Wii U Uma bosta O que eu me chamo? Eu acho que o Nintendo Wii U Uma bosta Fala Hoje eu me chamo de U Uma bosta Isso, agora eu abaixo as calças Eu vou apanhar Porque você falou palavrão O que é? O que é? O moleque abaixo as calças Eu vou Opiniões, gente Não levem tudo a sério Nesse mundo São opiniões minhas Do Rodrigo Você tem a sua A gente respeita e entende Se você gosta de Wii Você gosta de Wii U Se você gosta de Wii Você gosta Mas é um negócio Aqui não tem fanboy Aqui se senta o Mario Quando tem que sentar É isso aí E a Nintendo errou E o que quem fala não é a gente São os números Valeu, galera Até a próxima semana Tchau, amiguinhos Tchau Tchau, Rodrigo É isso aí, galera Se você curtiu Se você gostou Dá aquele like esperto Aqui embaixo Se você não se inscreveu ainda Se inscreva no canal E dá aquele apoio Pra gente aqui Do Irmãos Pelogo Games Com o Pipitiu Valeu, galera Um abração Valeu Fui Fui